A Coré também é semi-novo pra você, sempre com excelentes negócios. Olha, o Peixe separou alguns semi-novos aqui e estão com um preço bem legal, hein? Fantástico! Você tá vendo a programação, agora você vai parar e vai prestar bastante atenção nos preços que a gente vai passar. Presta atenção, a primeira oferta que você tem aqui, qual é, Peixe? Olha, é um Palio EDX 1000, quatro potas 9,7, com ar quente, vidro e trava elétrico, por apenas R$ 11.700. Lembrando, todos os carros com procedência de compra, lavado, higienizado, cristalizado e garantia. Vem pra cá, Guaporé. É, Guaporé. Vamos lá. 8204611. Legal, e o próximo que nós temos aqui, vamos lá? É o Escort Rob 1095, com ar quente, limpador e desembassador no vinho do traseiro. Esse preço tá show, hein? Tá show, tá show. R$ 7.900. Vem pra cá e saia de veículo. E tem mais, pode ser usado. Claro, vai. A gente avalia e sai com linha no bolso. Se você quiser fazer um negocião, venha pra cá, é no Zero Quilômetro, é no Seminovo e é Guaporé pra você. Você tem aqui um Corsa. Corsa GL 1.6, duas portas, R$ 97. Aqui na Guaporé, por apenas R$ 12.700. Lembrando, esse é um veículo 1.6. Se quiser financiar, pode? Pode financiar. Até R$ 2.500, financiamos pra você em seis pagamentos pra você dar de entrada. Tá fácil, moleza, moleza. Vamos lá, o próximo que nós temos aqui. É o Corsa Winde 1.2 portas, R$ 97, com ar quente e trava multi-lock. Aqui na Guaporé, por apenas R$ 9.990. Vem pra cá. Nota 10. Eu estou gostando. Olha, tá um festival aqui de Seminovo. Volta pra cá, porque esse preço que nós vamos te dar aqui é nota 10. Vamos lá. Esse é um Corsa Winde 1.2 portas, R$ 97. Ele tem o ar quente. Aqui na Guaporé, por apenas R$ 10.600. E lembro você também, todos os carros anunciados aqui, tem transferência pra São Paulo grátis. Vem pra cá. Ah, Cé, Guaporé sempre pra você. E olha, não é só isso não. Tem muito mais, isso aqui é só o Filé Mignon que ele separou pra você. Mas você quer um carro mais novo? Você quer outra cor? Você quer outro modelo? Venha, porque o pátio tá sim de oportunidade. Vamos lá de segunda a sábado. Segunda a sábado, das 8 às 19. Domingão. Das 9 às 18. Avenida Rio Branco. 1457. E o super telefone a gente já deu, mas não custa lembrar. 220-4611. Guaporé, a melhor em chandolé. Vem pra cá.